Paz de Deus, irmãos! Estamos chegando a mil inscritos no canal. Fico muito feliz pelos comentários dos irmãos. Continuem comentando que isso ajuda a gente, né? Dá força pra gente. Fico contento dos comentários dos irmãos falando que estão ajudando, fica tocando junto. Fico escutando a harmonia, o tenor, o contralto. E ajuda muito, né? Provado seja a Deus. E assim, né? Vamos prosseguindo. Tô aqui pra fazer mais umas gravações e eu vou aproveitar. Tem um irmão aí que falou pra gente fazer um vídeo como montar o sax, né? Fazer uma coisa bem simples, uma coisa que eu faço, né? E os sax, os irmãos iniciantes, que compraram os seus sax agora, que Deus preparou, quando for pegar o sax, eu costumo pegar ele aqui, onde, nessa parte mais firme aqui, tem irmãos que gostam de pegar aqui na Três Maria. Só que isso aqui, irmão, desregula as Três Maria e depois, é que na congregação não se usa muito elas, né? Mas eu não aconselho. Eu aconselho a pegar no meio do instrumento aqui, ó. Entendeu? E aí, toda a maioria dos instrumentos tem essa capinha aqui, né? Que é a proteção aqui da boca. Sempre é bom pôr. E olhar bem, irmãos. Toda vez que for pôr o tudel, toda vez que for pôr o tudel, afrouxar esse parafuso aqui, tá? Nunca pôr ele apertado, porque depois fica a larga, dá problema no tudel, depois fica o instrumento, fica frouxo aqui o negócio. Então, né? Solta o parafuso. E toda vez que for pôr o tudel, põe ele de transversal, assim, ó. Põe ele assim. E depois você vira. Entendeu? A minha opinião. Nunca põe direto, virado já, para você. Porque esse aqui, o meu, como já está bem usadinho, ele está entrando fácil. Mas se o instrumento é novo, se você vai pôr ele aqui, ele vai ficar ruim de pôr. Então, se você põe ele aqui, ó, transversal, entendeu? Põe ele transversal, assim, ó. Aí, ele entra fácil. Aperta. É? Você posiciona bem. E a correia. Eu estou... A minha correia já está de tanto tocar, já está ficando gasta. Tem que ficar esperto com as correias, viu, irmão? A minha, ó. A minha, ela está ficando... Ela está ficando aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está ficando meio gasta aqui. Eu tenho medo de, uma hora, já aconteceu. De eu comprar uma correia baratinha. Essa correia aqui é da Rico. E já faz tempo que eu estou com ela. Já faz uns três anos. Mas eu comprei uma correia um dia, aí, bem almofadada, bem confortável. Mas, fui confiar, irmão. Pus aqui no instrumento. Quando eu fui... A sorte é que eu estava esperto. A correia quebrou aqui, ó. Quebrou aqui na costura. E eu segurei o instrumento. Senão o instrumento tinha caído no chão. Tá bom? Fica essa dica pra hoje.